Que história, Glaucia! Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa mulher, a Elisângela Almeida de Souza, de 42 anos, ela já tinha sido presa em março, três dias após o corpo do marido, de 63 anos, ser encontrado em um matagal no Jardim Botânico. Só que na época, a defesa dela alegou que faltavam provas contra ela e por isso conseguiram um habeas corpus, pois a moça também alegava que quem tinha planejado o crime era o amante. Até então, o comparsa dela estava foragido, só que recentemente ele foi encontrado em Belém e acabou dando uma outra versão pra polícia que convenceu as autoridades. Segundo o amante, foi sim a mulher que planejou a morte do companheiro, pois ela queria ganhar pensão e também ficar com o patrimônio da vítima. Na época do crime, a suspeita chegou a procurar a polícia pra dizer que o marido havia desaparecido e dias depois, antes de encontrarem o corpo, a polícia achou primeiro a caminhonete da vítima que tinha sido abandonada em Taguatinga. Agora, pela manhã, o delegado Juaz Rosa deu mais detalhes do caso. Vamos ouvi-lo. Quando ela foi presa, ela confessou o crime, porém, ela atribuiu toda a ideia ao amante dela, que é o José de Vila Mil. No entanto, quando foi ouvir o amante dela, ele disse que ela foi a pessoa que teve a ideia da morte e que ela fez isso pra ficar com o patrimônio do marido e com o salário dele. Seria convertido em pensão.